Boas pessoal, hoje para vocês aqui no Inside Geeks temos mais um unboxing, desta vez um produto da Antec, uma fonte de alimentação que pretende ser de topo mesmo. Falamos depois da Antec Edge, ou seja, é uma fonte de alimentação de 750W, com certificação 80PLUSGOLD, uma eficiência máxima de 92%, algumas características como, não sei se conseguem observar, mas isto são suportes em borracha de modo a diminuir as vibrações e consequentemente o ruído, e mais algumas características que vamos ver quando abrirmos a embalagem e conseguimos perceber melhor o que é que a mesma tem. Aqui na parte frontal não temos assim nada de mais, temos aqui o nome da Antec, algumas características. Aqui, de um dos lados, temos os valores das linhas em termos de amperes, temos duas linhas de 12V com 40A cada uma, os conectores que esta fonte de alimentação traz, com especial destaque para os 6 conectores de PCI Express, ou seja, temos que ter uma configuração de 3SLI ou 3Crossfire. Na parte de trás da embalagem temos algumas especificações em inglês e outras línguas. Não existe assim muito mais a dizer. No topo temos um desenho onde podemos ver as dimensões da fonte de alimentação. De notar que esta é uma fonte de alimentação ligeiramente maior do que as comuns, tendo 170mm de comprimento. Ao abrir a embalagem Somos congratulados com um pequeno manual do produto que nos permite saber mais acerca do mesmo. O papel de garantia da Antec. Temos aqui um cabo de alimentação, sendo que esta é a versão do Reino Unido, como podem observar. Mas nós temos já um cabo de alimentação com a versão da União Europeia, que visto que estamos em Portugal é o que nós precisamos. Temos aqui um saco onde vêm, presumo eu, os cabos. E aqui temos a fonte de alimentação, a Edge. E uma parte muito interessante, que lembram-se dos suportes que eu disse que eram de borracha e antivibração. Temos duas cores para escolher os suportes. As duas cores, os parafusos para a instalação. Portanto, vamos ver melhor os acessórios. Temos aqui a Edge. Vamos fazer assim uma visualização muito rápida. Como podem observar, temos uma ventoinha de 75mm, que é gigante. Na parte da frente, esta é uma fonte completamente modular, pelo que até mesmo o cabo ATX, que geralmente costuma vir pré-instalado, aqui é necessário de ser ligado. Temos também um interruptor para decidir se queremos ligar os LEDs da ventoinha, que presumo eu que sejam brancos. Se queremos ligar ou não. Aqui será o conector de 8 pinos do CPU, depois o resto é todos os outros conectores, molexes e tudo mais. A fonte de alimentação aparenta ser muito bem construída, bastante sólida. E de resto, não haverá assim muito mais a dizer. Gosto bastante do detalhe de ser transparente, pois podemos observar o interior da fonte de alimentação. E é transparente dos dois lados. De resto, vamos observar quais os cabos incluídos. A nossa análise completa, nós vamos dizer-vos melhor, ou seja, em mais detalhe, quais os cabos que são incluídos com esta fonte de alimentação. Contudo, aqui podemos ver que temos alguns cabos SATA e Molex, sendo que estes são os cabos, são cabos flat, ou seja, todos os cabos são cabos flat. É mais fácil de passar e de armazenar esses cabos, é mais fácil de armazenar e de armazenar esses cabos, de arrumá-los. Aqui temos os outros cabos, sendo que o cabo de 24 pinos é dos mais grossos e todos os outros são do tipo flat. Mais uma vez, todos os outros, com exceção, não, todos os outros mesmo, são do tipo flat, ou seja, é mais fácil arrumar. Este foi o nosso pequeno overview à Antec Edge 750W, pelo que esperem pela análise completa no nosso site. Como sempre, deixem um comentário, digam como havemos melhorar o vídeo e estamos aqui e até ao próximo vídeo, malta.